Nós vamos até Paranaíba, porque por lá o governo anuncia a reforma do aeródromo de Paranaíba. Jean Martins. Olá, boa tarde Israel, boa tarde a todos que nos acompanha. Foram publicados os contratos para a reforma e implantação de cercas operacionais nos aeródromos dos municípios de Cacilândia e Paranaíba. A primeira tem um investimento previsto de 1,47 milhões e a segunda é em Paranaíba, investimento previsto de 1,5 milhões de reais. O próximo passo é iniciar os trabalhos. A cerca operacional é a barreira física entre o lado terra e o lado ar do aeródromo, destinada a garantir a segurança das aeronaves, dos passageiros e das instalações aeroportuárias contra a entrada de pessoas ou animais. Nossa gestão tem o compromisso de investir em infraestrutura para ajudar no desenvolvimento tanto das cidades como do Estado. São obras que também atraem novos investimentos para a inserção privada, destacou o governador Reinaldo Zampoja. Com foco em potencializar o turismo e contribuir com o desenvolvimento local, o governo do Estado está promovendo a reforma e melhorias em aeródromos em diferentes cidades. Somente em novas obras e naqueras que já estão em andamento, somam investimento de 1,3 milhões de reais. A ANAC explica que existe uma diferença entre aeroportos e aeródromos. Todo aeroporto é um aeródromo, mas nem todo aeródromo é um aeroporto. Para se considerar um aeroporto, o aeródromo precisa ser público e possui instalações de apoio a aeronaves e ao embarque e desembarque de pessoas e cargas, explica documento da agência. De Paranaíba, Jean Martins.